Olá pessoal, feliz ano novo, hoje é o primeiro dia do ano e eu vou começar o primeiro dia do ano contando um mito para vocês aqui, muito interessante. Não é mito sobre o navio não, tá? Dessa vez eu vou contar um mito filosófico, tá ok? É um mito que tem a ver com mitologia grega e com filosofia, tá? Vamos falar sobre o mito de Sísifo. Que nome estranho, né? Quem será Sísifo? Alguém aí sabe quem é? Vamos descobrir juntos? Bora! Antes de eu começar a falar em Sísifo, eu tenho que falar um pouquinho na mitologia grega. A mitologia grega, ela tem várias versões, tá? As histórias são muito parecidas, mas você, dependendo do livro que você pegar para estudar, você vai ter algumas versões diferentes. Você tem Monteiro Lobato, que tem nos trabalhos de Hércules e tem outras, no Cerões de Dona Bento também se fala, tá? Na literatura infantil do Monteiro Lobato. Você tem o Junito Brandão Filho, que tem vários volumes sobre mitologia. Então a mitologia grega é muito complicada, é muito complexa. Além de você ter também as famosas obras clássicas, né? A Ilíada, a Odisseia, a Teogonia de Exíodo, sendo que a Ilíada é de Homero, a Odisseia é de Homero e a Teogonia é de Exíodo. Então se você fizer um apanhado, uma geral, olha, você vai se perder. É tanto detalhe, tanta diferença de uma história para outra. Sabe aquela coisa de você ouve uma pessoa contando uma história, ela vai lá e escreve sobre um assunto que ela acha que é aquilo que aconteceu. Aí outra pessoa vai e escreve e acha que é aquilo que aconteceu. Mais tarde fizeram filmes, Fúria de Titãs, lá pela década de 70, 80, eu não lembro bem quando foi, a primeira versão de Fúria de Titãs, olha, foi uma salada, né? Foi uma salada russa que fizeram em cima da mitologia grega. Misturaram um monte de histórias, misturaram coisas que não tinha nada a ver, ou seja, não usem esse filme como fonte, como base de estudo para a mitologia grega, tá bom? E também fizeram uma nova versão, uma versão mais recente, uma segunda parte, inclusive, eu vi todas as três. E todas as três, olha, gente, esqueçam a mitologia grega que vocês conhecem através desses filmes Fúria de Titãs, ok? Junito Brandão Filho, Monteiro Lobato, a Odisseia, a Elíada e a Teogonia de Exílio. Então, como dizia Jeco Estripador, vamos por partes. É o seguinte, gente, quando teve uma guerra no Olimpo, o que era o Olimpo? O Olimpo era um monte onde moravam os deuses que a Grécia antiga acreditava que existiam, né? Sendo Cronos o deus supremo, representando o que? representava o tempo, Zeus, que era filho de Cronos e os outros irmãos de Zeus também filhos de Cronos, que era Hades, Ares e Poseidon, certo? Mais tarde, os romanos vão invadir a Grécia e eles vão pegar essa mitologia grega e pegar para eles e mudar o nome de todo mundo. Zeus virou Júpiter, Poseidon virou Netuno, Hades virou o quê? Hades, acho que virou Hades mesmo, não lembro agora quem foi Hades, o nome de Hades, né? Mas vamos lá. Então, repetindo aqui, Zeus virou Júpiter, Ares virou Marte, tá? Poseidon virou Netuno e o Hades, acho que ficou sendo Hades mesmo, nem o branco. Se eu lembrar, aqui eu coloco aqui embaixo o nome que Hades ganhou, tá? Para os romanos. É que tem até uma piada filosófica que fala que enquanto a Grécia pensava, Roma governava. Então, Roma não estava afim de pensar, Roma estava afim de conquistar, né? Então, Roma entrou na Grécia e pegou a história dos deuses dele e trouxe para eles, só mudando os nomes todos. É mais ou menos parecido com as duas versões da mitologia nórdica, que tem a mitologia alemã e a mitologia nórdica. Você tem Odin de um lado e votando o outro, tá? Então, você tem Donner de um lado e tem Thor do outro. Então, é mais ou menos a mesma história, com algumas variações, sendo que nesse caso da mitologia alemã e a nórdica, existem variações nas histórias. Mas a mitologia grega e a mitologia romana são muito parecidas, tá? Então, o que que acontece? Os gregos antigos, eles acreditavam que existiam deuses para tudo. A grama cresce por causa de um deus. O sol que nasce não é o sol, o astro, né? A estrela não é, não. O sol era um deus, era Apolo, entendeu? É uma coisa assim, um pouco... Eles acreditavam. O grego antigo, na Grécia antiga, na antiguidade, ele olhava para o sol e ele acreditava que ele estava vendo o deus Apolo, certo? Era bem diferente da gente hoje. Eles não tinham ideia do que era aquilo. Para eles, aquilo ali era Apolo. Então, o grego tinha esse tipo de pensamento. Então, o que que eles acreditavam? O Cronos, como era o pai desses deuses, ele tem aquela coisa do poder e os filhos temem, temem muito a Cronos. Cronos ameaça matar os próprios filhos. Por quê? Vem aí aquela história também do filósofo Camus, quando ele escreveu Calígula, que Tibério, o pai do Calígula, teria falado para ele, olha, me mata, porque senão eu vou ter que matar você, tá? Porque eu sei que você quer tomar o meu poder. Então, no leite de morte, quando Tibério estava quase morrendo, Calígula foi lá e matou Tibério e tomou o poder, tá? A pedido do próprio pai. Então, o que acontece com Cronos e os quatro filhos deles é mais ou menos isso, é por aí. E os quatro filhos de Cronos, vamos repetir aqui, Zeus, Hades, Ares e Poseidon, tá? Depois eu vou voltar e vou dizer o que cada um desses deuses pegou para si. Então, os quatro juntos se uniram e entraram numa guerra violentíssima contra Cronos e derrotaram Cronos. Só que, durante essa guerra, os titãs, que eram gigantes, que eram mais ou menos mortais, tá? Que eram mortais, vamos dizer assim, eles invadem o Olimpo e aproveitam essa crise no Olimpo para tentar tomar o poder. Só que, poxa, eles perdem, eles não têm chance contra os deuses, certo? Os titãs perdem. Quem eram esses titãs? Um era Atlas, o outro era Prometeu e o terceiro era Sísifo, tá? Então, eles perdem a luta e cada um desses titãs ganha um castigo. Atlas foi condenado a carregar o mundo nas costas. Daí a palavra Atlas, quando você abre um Atlas para ver o mundo, né? Para ver os países, os mapas do mundo. Prometeu foi acorrentado no alto de uma montanha e foi ordenado a um abutre que fosse comendo o fígado dele o tempo inteiro. E cada vez que o fígado do Prometeu acabasse, ele renascia. Detalhe, tanto Atlas como Prometeu se tornaram imortais, porque o Atlas ia ficar carregando o mundo eternamente, não ia morrer. E o Prometeu também não ia morrer por causa do abutre, não. Ele ia ter o fígado devorado, ia sentir as dores, mas quando acabasse o abutre de devorar o fígado dele, o fígado renascia. Então, tanto o abutre como o Prometeu ficaram sendo imortais. E o sícifo, pobre do sícifo, nossa, o sícifo é o seguinte, você já deve ter visto essa imagem por aí, que eu vou colocar aqui também. Ele foi condenado a carregar uma rocha imensa para o alto de uma montanha a vida inteira. Por quê? E quando ele chegava quase lá no final da montanha, a rocha descia de volta para baixo. Ele nunca vai conseguir colocar a rocha em cima. Então, ele é obrigado a descer de volta, começar a enrolar, levar a pedra lá para cima, e quando a pedra está quase chegando lá em cima, ela despenca aqui para baixo. Esse mito de sícifo é um livro que o filósofo argelino Albert Camus, que inclusive eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos, ele escreveu um livro sobre ele, o mito de sícifo. No caso Camus, compara a nossa vida, a nossa existência com essa coisa do sícifo carregar essa pedra. Porque a gente sabe que a gente vai morrer um dia. Como Kafka dizia, nós somos condenados sem mesmo saber do que somos condenados. Por que a gente vai morrer? Somos condenados à morte desde que nascemos. Mas por quê? Inclusive, Kafka tem um livro chamado O Processo que fala sobre isso. Kafka tem umas literaturas fantásticas, incríveis, e são todas assim, tendo esse mesmo tipo de absurdo. Eu falei absurdo? Era como o Camus considerava a nossa existência, como absurda. Então, esse ato do sícifo carregar a pedra para uma montanha era uma coisa absurda, porque ele ia chegar lá em cima e a pedra ia rolar. E o Camus cita no livro dele, sícifo se liberta quando ele carrega a pedra alegremente, assoviando, mesmo sabendo que ela vai rolar de volta para baixo, eternamente. Tá bom, gente? Então, esse é o sícifo. Isso é o que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse mito. Lembrem-se, mito, o que significa a palavra mito? Mito é toda história que tem deuses envolvidos. Tá ok? E o que eu estou falando é o pensamento de Camus e um pouquinho da mitologia grega para vocês. De vez em quando eu vou falar sobre mitologia grega aqui. É bom, é uma boa ideia, não é? Contar uma história. A cabeleira de Berenice, por exemplo. É contar a história de Órion, o caçador e do escorpião. Mas a gente vai contando aos pouquinhos aqui, mesclando o assunto com o outro, para não ficar muito sacal, não ficar muito chato. Por isso eu dei um tempinho nas lendas dos navios, na história de navegação e resolvi abrir esse tema do mito de Seas Flores para vocês, porque eu acho fantástico, eu acho uma das melhores obras de Camus. Inclusive, o Camus ganhou o prêmio Nobel pelo conjunto da obra. Tá bom? Ele morreu na mesma época de James Dean. Ele era novo ainda. E ele vivia alegremente como o Sísifo, carregando a pedra dele na boa. Ele era tuberculoso, mas morreu no acidente de carro. Para vocês verem a contradição da coisa. Então, espero que tenham gostado. Curtam, deixem o like, tá bom? Por favor, se inscrevam. Vão lá no meu apoia se vocês quiserem. Se não quiserem também, tudo bem. Deixem o like aí. Compartilhem o vídeo para todo mundo. Feliz ano novo para todos vocês e muito obrigado por me aturarem até aqui. Hashtag eu cheguei aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.